Cabo Verde assina acordo com o Millennium Challenge Corporation no valor de 5,6 milhões de dólares para auxiliar na preparação para a assinatura do terceiro compacto regional. Um financiamento oficializado no âmbito da visita da vice-presidente desta organização a Cabo Verde. Os 5,6 milhões de dólares frutos do contrato assinado entre Cabo Verde e a organização estadunidense Millennium Challenge Corporation irá financiar o plano de atividades e a preparação para a apresentação do projeto para a assinatura do compacto regional que, segundo o vice-primeiro-ministro Olavo Coreia, será em breve. Há um plano de atividades, porque os projetos para serem financiados precisamos de estudar as matérias auditais, temos de ouvir os parceiros ou escutar a sociedade civil e tudo isso leva a que nós façamos atividades que devem ser financiadas. Mas, em mediante um plano de atividades devidamente aprovado e o objetivo é nós prepararmos os projetos com estudos elaborados, consistentes, para que o mais cedo possível possamos assinar o contrato e o envelope final do AMCC. E a equipa estará a trabalhar, como já começámos a trabalhar, para que os resultados sejam os melhores possíveis e os estudos também tenham a máxima qualidade, porque o que nós queremos é impactar, ter um efeito transformativo, duplicar o potencial de crescimento da economia cavordiana e há muito trabalho aqui a ser feito. O vice-primeiro-ministro destacou ainda cinco áreas para que Cabo Verde possa duplicar o seu potencial de crescimento econômico, entre elas a transição digital, as conectividades e mobilidade, o clima de negócios, a ação climática e os recursos humanos. Uma segunda área muito importante tem a ver com as conectividades e mobilidades, numa lógica holística que abrange o setor terrestre, marítimo, aéreo, tecnológico e até humano, nacional e internacional, para podermos garantir serviços de transporte de conectividades intermorais, com a regularidade necessária, com a frequência necessária, com a segurança necessária, mas também num quadro de sustentabilidade. Por seu turno, a vice-presidente do Millennium Challenge Corporation, que está de visita a Cabo Verde por três dias, elogiou a evolução do arquipélago, apontando uma necessidade importante. Temos visto, nos últimos anos, que a epidemia da Covid-19, os conflitos à volta do mundo, as mudanças climáticas, que existe uma necessidade de países como Cabo Verde focar nas transações econômicas para acelerar o crescimento econômico do país. A mesma destacou esperar que, com esse crescimento, o país continue a ser um exemplo no continente africano e um país de paz e estabilidade democrática.